Eu fiquei nervosa, não, não é cheirada. Eu passei, eu é crentosa. Eu passei, eu estou lua. Aleluia. Aleluia. Mas olha, eu vi Maradona. Vi, mas Maradona, escondeu com esse conceito. Achei a moça mais linda. Eu, eu se namorei primeiro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não.